Bom dia a todos os visitantes do canal Nesse vídeo eu vou colocar o mapa pra vocês da Terra Plana Refinado Ele foi colocado na internet por esse usuário Drill De um montão de set Então você vai ter o link do primeiro vídeo que eu vou passar Que foi quando ele fez esse mapa E o dois, a segunda versão desse mapa, um pouquinho diferente Colocando com a segunda imagem que eu vou mostrar pra vocês Então você tem a primeira imagem agora, do mapa como ele fez agora E esse daqui é no qual ele se baseou, né Pra você ver que é bem parecido Então a gente veio do primeiro Vou colocar um vídeo dele explicando como é que ele fez o mapa, né Pra ficar claro Porque esse é o mapa refinado O mapa mais, na minha opinião, confiável que a gente tem no momento O usuário mesmo fez esse vídeo, certo? Então eu recomendo que vamos lá no canal dele se inscrever Então ele chegou o primeiro sol Se bate com o mapa, a velocidade do sol, então você vê que é perfeito Então ele chegou 17 rotas aéreas A distância, certinho Nas 17, esse mapa vai estar certinho Então aí qualquer um pode checar Se as distâncias estão certas Ele tem poucos seguidores Ele fala só inglês, mas recomendo que sigam ele Dá uma força pro cara Porque é um trabalho genial dele Então assim, eu trouxe certo Vou, né, 17 A distância é perpétua, então Vou tentar comparando o mapa daquele peixe branco que a gente viu, esse aqui Com o mapa da verdadeiro tamanho dos continentes Com o mapa que a gente tá acostumado, né, da ONU Com o mapa que a gente tá acostumado, né, da ONU Com o tamanho real dos continentes, né Então nesse novo mapa que ele fez, os tempos funcionam Então o que eu digo sempre, a gente não tem um mapa E agora a gente tem Direto de uma, não foi nenhuma organização que passou Então compreendo lá Checar lá que o Maria Pedro trabalha Vou colocar por último, último vídeo dele Se ele colocar mais alguma versão nova do mapa Se ele atualizar alguma coisa Vou estar passando pra vocês Também alguns amigos planistas apontaram pra ele Ele deveria colocar o mapa um pouco mais próximo do RoboTown Então eu perco o que ele fez Então esse é o mapa que eu passei pra vocês ali no início do vídeo Você vê que as distâncias do voo ali vão ser bem diferentes Certo? Então a gente tem realmente o mapa Ele vai dar um exemplozinho que ele mostrou um monte no vídeo anterior, né Se eu praticar De Tunesburgo até Sidney Obrigado pelos comentários Obrigado pelas suas ideias Então é isso aí Eu falo dele das minhas palavras Se inscrevam, voltem Compartilhem se puderem Até a próxima, tchau tchau